Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Hoje, 31 de maio, nós celebramos com a igreja a festa da visitação de Nossa Senhora à Santa Isabel. Após receber o anúncio do anjo e já grávida de Jesus, Maria não repousa na sua própria casa. Ela corre pelas montanhas da Judéia, diz o texto de Lucas, e vai à casa de Zacarias e saúda Isabel. Isabel responde à saudação de Maria. O que Lucas quer mostrar são duas mães que se encontram com dois fetos no seio, cada uma delas. Isabel traz João Batista no seu seio e Maria traz Jesus no próprio seio também. A intenção do evangelista é mostrar que o que está no seio de Maria é superior ao que está no seio de Isabel. Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me vem a dita de que seja visitada pela mãe do meu Senhor? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança saltou de alegria no meu seio. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Num segundo momento, nós poderíamos imaginar que Maria não foi à Judéia para tirar umas férias. Depois da sua gravidez, ou durante a gravidez, Maria certamente prestou um serviço abnegado, humilde, simples à sua parenta Isabel. A primeira pessoa que Maria ajudou. Depois disso, o número é imenso, milhões e milhões, Maria ajudou pessoalmente. E de maneira materna, de maneira bastante querida, de maneira bastante íntima. Como se aquele fosse o único filho ou a única filha desta. E é para tanto que nós chamamos a atenção hoje. Maria tem os olhos fixos em você também. Você não a vê, mas ela o quer ajudar. Obrigado. 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 Obrigado.